Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos agora começando, depois de um período de interrupção que eu tive que fazer no canal Arte ao Vivo, nós estamos retomando com um dos vídeos que sempre é muito bem avaliado aqui no canal, que é o Cinco Livros. E hoje a gente vai falar nos Cinco Livros livros sobre modernismo, e no caso o modernismo brasileiro. Então, com vocês, a edição número 2, da nova fase do Cinco Livros. Bom, e como sempre faço, eu quero lembrar mais uma vez que Cinco Livros e todos os vídeos desse canal são parte do canal Arte ao Vivo, que é um projeto de extensão do Secult, Centro de Cultura, Linguagem e Tecnologias Aplicadas, da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, onde eu trabalho, onde eu sou professor. E a gente vai falar hoje sobre modernismo por alguns motivos. O primeiro deles, porque esse é o programa número 2 da nova fase, então motivo numerológico. O segundo motivo, porque no ano passado, que é o de 2022, houve a comemoração, não só como houve na semana de 22, da independência do Brasil, como também houve a comemoração, mais uma vez, da Semana de Arte Moderna. E isso gerou uma tremenda polêmica, porque a Semana de Arte Moderna e, por extensão, o Modernismo, que não é a mesma coisa, acabaram sendo arrolados em todas as críticas que se fazem hoje em dia, algumas com muito fundamento, ao Modernismo Brasileiro. e também, obviamente, a Semana de 22. Algumas coisas muito sem sentido, eu diria ranzinzas, em relação à Semana de Arte Moderna, outras que têm fundamento. Então, eu também quero, de alguma maneira, ajudar, principalmente você que está ouvindo essas coisas aqui e ali acolá, pegar algumas referências que podem ser interessantes para você se situar nesse panorama. Além disso, apesar de ser do ano passado, o Modernismo, as reverberações dessa questão do Modernismo, etc., ainda vão continuar aparecendo aí, como já vem acontecendo há muito tempo e, como vocês vão poder observar, nos livros que eu vou indicar, alguns deles são mais antigos, são livros que, muitas vezes, lidaram com esse patrimônio que é a questão da Modernidade no Brasil e do Modernismo, em específico, no Brasil, já há alguns anos atrás. Quer dizer, são livros que vêm trabalhando com essa questão e são livros que me parecem absolutamente essenciais. Eu, por exemplo, já sou velho, vocês sabem, mas, quando eu tinha os meus 17 anos, topei com esse livro na livraria chamado Artes Plásticas, na Semana de 22. Talvez tenha sido o primeiro ou o segundo volume que eu comprei na vida. E o que me atraiu para isso aqui, nada em especial, apenas uma intuição de que isso podia ser interessante. Isso estava saindo na época porque vinha-se de 1972 das comemorações da Semana de Arte Moderna de 1972, embora o livro, se não me engano, é de 1970, a quarta edição de 1979. Ele foi publicado, acho que a primeira, a quarta edição é de 79, acho que a primeira edição é de 77, porque é um trabalho acadêmico da Aracê Amaral que depois foi publicado em livro e, se não me engano, ela fez na época das comemorações da Semana de 22. Tem esse detalhe que é interessante em relação a essas comemorações de 1972, que era o auge da ditadura militar à época do governo do general Emílio Médici, o auge da repressão, o auge da tortura, da linha dura que estava dominando a ditadura no Brasil. Há muitas críticas feitas a essas comemorações, inclusive o fato de que os militares teriam cooptado as comemorações da Semana de Arte Moderna de 22 e teriam, então, fundado um mito modernista a partir dessas comemorações. Isso não é muito verdadeiro e isso fica claro aqui através do livro da Aracê Amaral e dos outros livros que eu vou mostrar, porque, na verdade, essas comemorações vinham se sucedendo. Aliás, tem um livro, eu sempre indico cinco livros e dou uma contrabandeada de alguns outros. Tem um livro do Luiz Fischer que saiu recentemente e que ele faz o levantamento de todas as comemorações da Semana de 22 desde 1932, quer dizer, quando faz dez anos da Semana de 22, que de dez em dez anos ele vai fazendo esse levantamento e tem coisas interessantes lá também, algumas que eu concordo, outras que eu discordo, mas, enfim, de qualquer maneira, coisas muito interessantes. Mas eu diria que ninguém pode escapar de Aracê Amaral e de Artes Plásticas na Semana de 22, que é o primeiro grande levantamento minucioso, inclusive com documentação de época. Aracê conseguiu, por exemplo, que um dos participantes da Semana indicasse a disposição dos trabalhos. Eu que me lembro, é uma das primeiras vezes em que aparece uma reprodução facsímile do catálogo da Semana de 22, depois a imprensa oficial do Estado de São Paulo fez uma edição facsimilar em que você encontra os folhetos da Semana de Artes Moderna, os livros Pau Brasil e Polícia Desvairada, respectivamente, do Oswaldo de Andrade e do Mário de Andrade, em outros documentos que é a famosa Caixa Modernista, que hoje é difícil de achar um item de colecionador. Também esse livro é antecessor de outras coisas retrospectivas, como edição facsimilar da revista de Antropofagia, do jornal O Homem do Povo que Oswaldo de Andrade manteve, com a Patrícia Galvão, enfim, em outras tantas edições da revista Claxon e tudo mais. Esse, então, é um primeiro grande esforço inicial, talvez uma das primeiras grandes monografias sobre a Semana de 22. Veja bem, não só sobre o modernismo, mas particularmente sobre a Semana de 22, sobre o ambiente cultural da época. Ela fala de um pouquinho antes e um pouquinho depois e dos desdobramentos da Semana de 22 também. Já fazendo uma crítica disso, anos, muitos anos mais tarde, já no século XXI, esse autor aqui, estou procurando aqui a data, em 2012, o Marcos Augusto Gonçalves lançou, em 1922, a Semana que não terminou. É um trabalho jornalístico, mas, ao mesmo tempo, não é um trabalho acadêmico, mas é um trabalho muito cuidadoso e muito interessante, revendo as leituras como a da Aracir Amaral e outras leituras mais, e talvez um dos trabalhos pioneiros nessa discussão de 2012, portanto, é uma das efemérides da Semana de 22, fazendo essa discussão já do que teria sido esse movimento, que não era um movimento boêmio, era um movimento, na verdade, de um certo grupo endinheirado de pessoas, de uma aristocracia paulista. Já aqui, ele chama atenção para o fato de que a maioria da população não estava nem aí para a existência do tal do modernismo da Semana de 22, mas chama atenção também para o fato de que a palavra futurista circulava nas bocas das pessoas e nos jornais o tempo todo. É um livro feito por um jornalista, então tem muito também essa pegada de perceber quanto, e naquela época o jornal era o principal veículo disso, quanto a vida literária, do ambiente artístico de São Paulo era conduzido muitas vezes por jornalistas também. E ele faz também as descrições das figuras, dos personagens importantes e desse ambiente à volta da Semana de Arte Moderna, de algumas das histórias, como a famosa história do Cristo de Trancinhas que Mário de Andrade teria comprado e aí isso, a reação familiar em casa teria produzido o estalo que ele chama o estalo do desvario, a pauliceia desvairada. Enfim, ele remexe alguns desses mitos, a relação entre, tão mal compreendido entre Mário de Andrade e Oswaldo de Andrade, a figura do Vila Lobos, enfim, todas essas questões traz informações muito interessantes. Eu acho que no terreno dos livros básicos, esse seria também um fundamental que faz conexão com esse no sentido de revisar o que esse aqui apontou lá atrás e trazer para uma nova perspectiva. Aliás, falando em apontar lá atrás, também há um estudo antigo, Jorge Schwarz, que se chama Vanguarda e Cosmopolitismo, um estudo sobre a obra singular de Olivério Girondo e de Oswaldo de Andrade. Ele traça paralelos entre esses dois poetas, chama-se Vanguarda e Cosmopolitismo, procurando um caminho também para fazer uma conexão entre o que ele chama de América Ibérica. Na verdade, essa América Ibérica seria um nome talvez um pouco melhor para a América Latina, porque leva em consideração, por um lado, o pensamento entre os artistas de um experimentalismo brasileiro e, portanto, luso-falante e o experimentalismo hispano-falante do restante da América hispânica. Ele não contente em falar principalmente de Olivério Girondo, mas também faz menções a outros artistas importantes desse contexto, como César Valhejo, por exemplo, Vicente Uidobro. Ele é um passeio também para quem não conhece. Nós, geralmente, ficamos muito isolados pelo português e não circulamos pelos outros falantes língua hispânica do continente, desse continente que se desconhece de alguma maneira. Ele é também uma forma de você entrar em contato com esses outros autores e ver essa constelação de autores girando em torno das figuras basicamente de Girondo e de Oswaldo de Andrade, que, a exemplo, o Girondo, a exemplo do Oswaldo de Andrade, também andou pela Europa, também teve contato com os surrealistas, com os artistas do universo modernista europeu, particularmente francês. Então, essa ideia do cosmopolitismo, inclusive, é bem interessante, porque o termo cosmopolitismo foi usado muito contra todos os artistas experimentais e todos os regimes autoritários, à direita e à esquerda, que acusavam esses artistas. Justamente, uma das acusações era essa de cosmopolitismo, visto de forma negativa, com uma expressão de alguma coisa que era, de um lado, a invasão estrangeira, de outro lado, o espírito burguês, enfim, à esquerda e à direita encontravam-se termos diferentes para condenar essa ideia do cosmopolitismo. Então, ele mexe um pouco com esse vespeiro de forma muito interessante. Nesse sentido, já que a gente está falando de Oliveira e o Girondo e Oswaldo de Andrade, as biografias de Oswaldo de Andrade, como a gente sabe, existem várias, há pelo menos três, que são de três autoras, todas as três cujo nome começa por Maria. Maria de Luz e Eleutério tem uma, publicada pela Unicamp, tem aqui, que eu estou olhando na minha estante, a Maria Augusta Fonseca, também tem uma biografia muito completa, interessante, sobre Oswaldo de Andrade, mas eu diria que a melhor de todas é essa aqui, da Maria Eugênia Boaventura, chamada O Salão e a Selva, que é também uma biografia ilustrada, como ela chama, uma fotobiografia, ela faz uma pesquisa minuciosíssima de documentos, procura a família, por exemplo, nessa biografia aparece uma das primeiras fotos mais detalhadas da incrível Daisy, a Maria de Lourdes também, que foi a namorada do Oswaldo de Andrade, com quem ele se casou em Inextremes, e que ainda está lá na aurora do modernismo, uma mulher muito inovadora, extraordinária, que rompeu muitos padrões, e aí ela vai percorrendo também as histórias de amor do Oswaldo de Andrade, Os Casamentos, a figura extraordinária, daqui a pouco vou falar mais dela, da Pagu, da Patrícia Galvão, e depois da Maria Antonia de Alquimim, de todas as histórias do Oswaldo de Andrade, o Oswaldo de Andrade estudioso, pesquisador, inventor de uma filosofia antropofágica, e também dramaturgo, criador, romancista, poeta, enfim, um artista absolutamente completo, que ela percorre contando a história, e justamente essa duplicidade, o salão e a selva, é muito importante essa dupla aqui, porque dá conta também de todos os extremos por onde andou Oswaldo de Andrade, da suprema riqueza, ao supremo endividamento, não diria propriamente pobreza, mas enfim, a situação de penúria do final da vida dele, e o que muito pouca gente sabe, ainda hoje, surpreendentemente, do declínio dele e dele ter morrido em 1954, com diabetes e bastante doente, e acreditando que a obra dele tinha sido esquecida e que ele seria esquecido, portanto, e que todo o esforço dele durante a vida toda de trabalho teria sido perdido. Então, e só tendo a recuperação do seu nome e de sua evidência, de sua importância no modernismo, somente depois, quase, mais de uma década depois, principalmente em 1967, com a montagem da primeira peça sua que foi montada, das quatro que escreveu, chamada O Rei da Vela, pelo Teatro Oficina. Aí eu falei também da figura singular e especial da Pagu, Patrícia Galvão, e eu não poderia deixar de indicar entre esses livros fundamentais, vamos dizer que talvez eu faça um outro cinco livros aqui para falar dos outros livros sobre o modernismo e a Semana de Artes Modernas. Daria para fazer quinze livros e não cinco livros só sobre isso, mas eu não poderia deixar de recomendar o fabuloso trabalho de Augusto de Campos nesse livro Pagu, Vida, Obra, que além de ser um livro publicado pela Companhia das Letras, além de ser um livro belíssimo, contém todas as as premonições, eu diria, de Pagu em relação a todo experimentalismo modernista da primeira metade, da fase heróica e da fase posterior, como também demonstra todo o trabalho de militância, por exemplo, jornalística de Patrícia Galvão e o quanto ela foi fundamental para alguns autores. Hoje a gente fala, por exemplo, de James Joyce e não sabe que Patrícia Galvão foi uma das pessoas que botou o James Joyce na roda. Quer dizer, muitas coisas que a gente hoje considera já, alguns até muito arrogantemente consideram ultrapassadas, a Patrícia Galvão foi quem colocou isso primeiro, uma mulher e uma mulher que não era de classes mais privilegiadas, que enfrentou tortura, prisão, enfim, uma série de situações e ao mesmo tempo também a história dela faz com que ela seja vista hoje como uma figura absolutamente fundamental, importante do feminismo brasileiro. Ela foi pioneira em muitas coisas, ela antecipou muitas coisas e uma figura extraordinária intelectualmente e com uma vida também extraordinária, daí Augusto ter tido a sensacional ideia de fazer um livro sobre a vida-obra. Isso aqui não é uma biografia simplesmente, é a vida-obra de Pagu, Patrícia Galvão, como outros artistas que têm uma vida-obra. Ele comenta isso no prefácio. É um livro absolutamente interessante e um colírio para os olhos também. Inclusive, tem as antecipações, o diário de Pagu com Oswaldo de Andrade, as coisas que ela escreveu com ele, o livro das horas de Pagu que são minhas, o romance da época anarquista e também os experimentos dela mesmo com poemas visuais, inclusive com desenhos mesclados à poesia e tudo, um livro que vale a pena todo mundo que for procurar, não vai se decepcionar. Bom, isso, gente, é isso por enquanto, as minhas, talvez, primeiras recomendações dos cinco livros, um pouco atrasado, nós já estamos em 2023, talvez eu acabe fazendo esse programa, ele não tem uma periodicidade definida, não é? E ele é curtinho, assim mesmo, rápido mesmo, é um conjunto de dicas, então, daqui a pouco, se me der na telha, eu volto com outro, com outro vídeo desses, dando mais algumas dicas para vocês, talvez sobre o modernismo brasileiro ainda, ou então, talvez sobre algum outro tema. Um grande abraço a todos, não esqueçam de, quem não foi inscrito no canal, clicar no sininho, se inscrever no canal e clicar no sininho para ter todas as atualizações, porque o canal está voltando, tem mais coisa vindo por aí, então, aguardem, um abraço para todos e até a próxima.